Considerando a palavra soldado, é correto afirmar que é possível formar 360 anagramas dessa palavra que começam pela letra L. Falou anagrama, já sei que é permutação, porque todo problema que fala de anagrama é de permutação. E a técnica R me diz o que para resolver? Técnica R me diz que para resolver, coloca o fatorial. Beleza? Toda vez que for permutação para resolver, coloca o fatorial. Essa questão nós temos que trabalhar com a palavra soldado o tempo todo e tem que olhar. Essa questão é muito chatinha no dia da prova, vai tomar tempo seu, porque tem que olhar opção por opção. Não tem jeito. Vamos lá. Soldado. Vamos ver o que ele diz. É possível formar 360 anagramas dessa palavra que começam pela letra L. Vamos lá. Soldado. Quando é permutação, você faz isso aqui para formar anagrama. Você conta quantas letras você tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tem sete letras, pessoal. Sete letras. Quando ele fala que tem que começar pela letra L, a primeira vai ser a letra L e aí vão sobrar três, quatro, cinco, seis letras. Que letras são essas que vão sobrar? Vai sobrar a letra S, a letra O, a letra D, a letra A, a letra D e a letra O. Para eu distribuir aqui. Elas vão ficar brincando aqui. Então, eu vou ter que fazer uma permutação com elas, porque elas ficam permutando. Show de bola? Só que essa permutação, galera, ela tem seis elementos, mas tem elemento repetido. Então, virou uma permutação com repetição. Meu Deus! É aquela fórmula feia que eu vi, o professor mostrou. Mas, aqui no método MPP, a gente não ensina com fórmula. A gente ensina sem fórmula. Como é que é? Sempre que for uma permutação com repetição, basta você separar o total de elementos, de letras, seis, e as letras que se repetem só. A letra O repete duas vezes e a letra D repete duas vezes. E aí, o que é que tu vai fazer? Coloca o total em cima, com fatorial, e o resto tu coloca embaixo multiplicando com fatorial. Tá? Ah, Renato, e a letra que não se repete? Não precisa se preocupar com ela. Seis fatorial é o quê? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Isso que é o fatorial, tá? Show? Aqui é dois fatorial. Vou cancelar esse dois fatorial com esse dois fatorial. E aí, a conta vai ficar seis vezes cinco. Trinta, cento e vinte, trezentos e sessenta. Divididos por dois, que dá cento e oitenta. Acabou. Cento e oitenta. Churibola? Cento e oitenta. Ele falou que é possível formar trezentos e sessenta na grama. Está errado, né? Fiz a letra A. Agora eu vou fazer a letra B. Não tem jeito. Ah, eu vou logo para a letra A, cara. E se for a B? Não tem jeito. É loteria, tá? Então, você pode fazer o que você quiser. O que é que tu recomenda? Fazer. Começar da A. Você começa da A. Vamos lá. B, a mesma palavra. Soldado, tá? Ainda estamos com a palavra soldado. Essa daí foi para perder tempo mesmo. Não tem jeito. Engole o choro. É possível formar setecentos e vinte anagramas dessa palavra. Setecentos e vinte anagramas. Que começam pela letra D. Então, vamos lá. Eu tenho sete letras. Só que esse tem que começar pela letra D. Aí vão sobrar seis letras. E essas seis letras que vão sobrar, vou tirar uma letra D aqui. Vão ser S, O, L, A, D, O. Beleza? Ou seja, eu vou ter seis letras, mas tem elemento repetido. Aqui os elementos repetidos que tem O e O. Então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Vamos lá. Total de letras. Separo. Total é seis. A letra O repete duas vezes. Então, isso vai ficar seis fatorial sobre dois fatorial. Beleza? Total em cima e o resto embaixo com fatorial. Zero trauma. Mas, Renato, e a letra D não se repete? É, mas sempre uma vai estar presa na primeira e sempre só vai ter uma. Então, ela não passa na permutação, ela não está repetindo. Porque, olha aqui, você está vendo? Só tem uma dela. Tá? Como é que se resolve seis fatorial? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Show? Dois fatorial com dois fatorial vai embora. Seis vezes cinco, trinta, cento e vinte, trezentos e sessenta. Então, aqui dá trezentos e sessenta. Show? Ele afirmou que era o quê, galera? Setecentos e vinte. Está errado. Caramba, eu vou ter que fazer uma por uma? Vai. Letra C. Engole o choro. Vamos lá na letra C. Não vai dar espaço. Vai. Tudo vai dar certo. Vem comigo. Soldado. Letra C. É possível formar cinco mil e quarenta anagramas dessa palavra no total. Olha ele que é o total, né? Aí você separa. Tem elemento repetido. O que eu falei para você? Total são sete letras. A letra O aparece duas vezes. A letra D aparece duas vezes. Show? Aí, como é que fica? Em cima, sete fatorial. Embaixo, dois fatorial vezes dois fatorial. Tudo bem? Como é que fica, galera? Como é que eu vou fazer aqui o sete fatorial? Vai ser sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial sobre dois fatorial vezes dois, né? Tuf, tuf, vai embora. Ó, quatro com dois eu vou cortar. Vai dar dois. Então, a conta que eu vou ter que fazer vai ser sete vezes seis, quarenta e dois. Quarenta e dois, né? Quarenta e dois. Cinco vezes dois, quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte vezes três mil, duzentos e sessenta, né? Então, a letra C é da mil e duzentos e sessenta. O item está o quê? Errado. A letra C está errada. Vai ter que ser a letra D. Deixa eu abrir aqui a tela. Vamos lá para a letra D, tá bom? Lembrando que a palavra é soldado. Engole o choro. Engole o choro para não perder a questão, né? Porque isso foi a última prova, tá? Soldado. Então, vamos lá. Letra D diz, é possível formar vinte e quatro anagramas dessa palavra que começam com a letra D e terminam com a letra O. Então, vamos lá. Tem que começar com a letra D e terminar com a letra O. E aí, sobram... São sete letras, sobram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco letras. Ó, e quais são as letras que sobram? Ó, um bisu, corta um D, corta um O. Ó, tu viu que eu estava cortando? S, O, L, A, D. S, O, L, A, D. Tem alguma letra repetida? Não, né? Porque o que estava repetido está fixo. Então, aqui é só fazer cinco fatorial. Cinco fatorial é, quando não tem repetido, é só ir direto, tá? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá cento e vinte. Beleza? Cara, são vinte questões na prova da polícia militar do Espírito Santo. Se tu quer passar no concurso, nesse concurso, quer se tornar policial militar do Espírito Santo, tem que mandar bem em matemática, não adianta. É, cada vez mais a gente fala aqui no Meta do MPP que não adianta. Pra passar no concurso, tem que... Você só vai passar no concurso a hora que destravar a matemática. A gente está te mostrando aqui nessa correção. Então, não adianta, né? Ah, vou fazer e vou chutar. Cara, vai ter que esperar o próximo concurso. De repente, tu não tem mais nem idade quando sair. Então, vamos junto. Ó, repara. Não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, só pode ser... Não é a letra D, só pode ser a letra E. No dia da prova, tu marca e vai embora. Mas eu vou te ensinar. A palavra é soldado, né? A palavra é soldado. Aí ele diz, é possível formar 12 anagramas dessa palavra que terminam com as letras sol nessa ordem. Eu tenho sete letras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que tem que terminar com sol nessa ordem. Isso daqui, acabou. Está preso. Tira sol. Quais foram as letras que sobraram? D, A, D, O. Para distribuir. Opa, tem elemento repetido. Como é que eu sei que tem elemento repetido? Você está vendo? Tem a letra D duas vezes. Qual é o total aqui, galera? O total são quatro. A letra D aparece duas vezes. Então, vai ficar quatro fatorial sobre dois fatorial. Quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Dois fatorial com dois fatorial. Isso daí deu doze. Morreu. Doze. E aí? São doze anagramas. Com certeza são doze anagramas, né? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso. E nesse curso, você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.